A Sony Santa Mônica divulgou o novo trailer de God of War no State of Play, dois meses antes do lançamento oficial de God of War Ragnarok. E é lógico que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa com muitas revelações intrigantes pra vocês. Segue no vídeo! O trailer começa com o Atreus tocando em uma árvore bem parecida com aquelas que a gente viu o Kratos derrubando lá no início do game de 2018. E assim que ele toca o tronco da árvore ela começa a brilhar. Isso dá a entender que essa é uma das árvores que foram marcadas pela Faye. E possivelmente a própria Faye pode ter deixado pistas pro Atreus descobrir quem ele é de verdade. Assim como foi dito naquela descrição vazada de um varejista. Uma coisa que a gente acredita que pode ser uma das pistas é aquela bolinha azul que o Atreus apareceu segurando no primeiro trailer, lembram? Inclusive vamos falar mais sobre ela mais pra frente na análise. Depois vemos o Kratos em um quarto diferente. E a gente vê que ele larga as lâminas do caos e o machado Leviathan. E do lado do machado a gente vê aquela bolsinha onde o Kratos carregou as cinzas da Faye no primeiro game. Provavelmente o Kratos deve estar carregando essa bolsinha com ele como forma de lembrança. Já que também vimos ele segurando ela lá no primeiro trailer. E sobre esse quarto possivelmente ele tá em Svart of Hines. Por conta da arquitetura ali da casa que é bem parecida com as casas dos anões. Que vimos lá no primeiro trailer e na gameplay exclusiva que a Game Informer soltou. E um pouco mais pra frente no trailer o Atreus também aparece nesse mesmo quarto. Segurando aquela bola azul que a gente já tinha visto lá no primeiro trailer. Como eu falei pra vocês a gente acredita que seja uma das pistas que a Faye deixou pra ele. Enquanto essas cenas estavam passando o Atreus diz, abre aspas, todo mundo tem seus segredos. E com isso ele obviamente tá se referindo a Faye. Mãe dele que escondeu o seu passado. Escondeu seu magigante até mesmo sobre o que iria acontecer com eles no futuro. Outro que escondeu o seu passado, Kratos. Ele também diz que às vezes esse é o único jeito de proteger quem a gente ama. O que significa que o Atreus já conseguiu entender tudo que a sua mãe fez e não tá culpando ela por nada. Esperamos que ele não culpe o Kratos também depois que descobri todo o passado do pai. Depois vemos o Kratos libertando o Tyr daquela prisão do trailer passado. E a gente descobre que o Tyr já conhece o Kratos e até chama ele de matador de Deus. Galera eu fiquei arrepiado nessa parte aqui em. Aliás a gente até já sabia que ele conhecia o Kratos. Já que o Tyr viajava até outras mitologias, fazia amizades, ganhava presentes e tudo mais. Em uma dessas viagens ele pode provavelmente ter ido pra um lugar próximo. Ou até mesmo ido até o reino grego. E possivelmente descoberto o que o Kratos fez por lá. Ele até tinha aquele vaso do Kratos dentro do cofre. Lembram? Lembrando também que várias pessoas lá na HQ Falengod sabiam quem era o Kratos. Kratos famoso. Então realmente não é nenhuma surpresa o Tyr já conheceu. Outra coisa que a gente percebeu é que o Kratos e o Atreus foram atrás do Tyr. Achando que ele seria um deus poderoso e tudo mais. Já que ele é o deus da guerra. E calma lá gente. Eu não tô falando que o Tyr não é poderoso e nem nada do tipo. É só que o próprio Tyr dá a entender isso. Quando ele pergunta o que eles querem dele. E se era o deus da guerra que eles estavam esperando. E como a gente já sabe. O Tyr é um deus da guerra que gostava mais de manter a paz do que guerrear. Ele é um deus bondoso. O próprio ator do Tyr. O Ben Prendergast. Já disse pra gente que o Tyr é quase como uma antítese do Kratos. Detalhe também que o Kratos corta facilmente a corda que tá prendendo o Tyr. O que é estranho. Já que a gente esperava que fosse uma corrente. Por conta que havia aquela teoria de que o Tyr teria sido preso. Pela mesma corrente que é usada pra aprisionar o Fenrir na mitologia nórdica. Mas como a gente sabe que a Santa Mônica gosta de adaptar algumas coisas. Talvez eles tenham mudado uma corda. O que pode fazer um certo sentido. Já que essa corrente mágica ela foi criada na mitologia nórdica com fios de cabelo então. Depois disso vemos também que eles vão até Alfenheim. Junto com o Tyr. O que significa que vamos passar uma parte considerável do jogo junto com ele. A gente deve salvar ele em Svartalfheim. E depois a gente deve ir por algum motivo até Alfenheim. Qual é o motivo? Não dá ainda pra saber. Mas pode ter alguma relação com o objetivo deles. De parar o Ragnarok. Talvez eles precisem ir pra Alfenheim conseguir algum item ou alguma informação. Ou quem sabe a luz tão disputada por elfos claros e escuros. Aqui a gente vê o Kratos lutando contra um elfo luminoso. Ele tira uma das armas do elfo e mata ele usando ela. E bom, será que a gente vai ver o Kratos usando mais armas além do machado e das lâminas? Eu só espero que o jogo não tenha aquela mecânica parecida com o God of War Ascension. Do Kratos pegar algumas armas dos inimigos. Espero. Creio que essa arma aqui seja só pra finalização mesmo. E se a gente reparar bem ao fundo quando o Kratos tá lutando contra esse elfo. A gente pode ver o Tyr sentado no chão. Olhando pra algo que provavelmente é um elfo morto. Ô Tyr, sacanagem deixar o Kratos lutando sozinho enquanto ele tá lá de boa. Depois disso a gente vê o Tyr arrastando esse elfo. Por que ele iria arrastar esse elfo? Não sabemos. Talvez eles precisem dele pra abrir alguma porta ou coisa do tipo. Lembra nos jogos clássicos? E pelo que já deu pra entender, o Tyr vai andar bastante com a gente durante o jogo. Como uma espécie de terceiro NPC junto com o Atreus. O Mimer não anda ainda, galera. Quem sabe com o corpo dos anões. Provavelmente o Tyr vai ajudar a gente nos combates, quem sabe? E nos puzzles ao longo do caminho. Lembrando que a Freia também acompanhou a gente durante um ou dois momentos no jogo passado. Isso aqui eu confesso que não esperava, galera. O Odin batendo na porta do Kratos. Assim como o Thor e o Baldur fizeram. Nessa cena o Odin tá bem imponente. Com essa sombra cobrindo todo o rosto dele. Pronto. E como a gente já esperava, já que os desenvolvedores já falaram várias vezes. O Odin vai ser realmente bem diferente dos eus. O Odin parece que vai querer mexer mais com o psicológico do Kratos. Ele já chega jogando na cara todo o sangue que tem nas mãos do Kratos e do Atreus. Isso talvez pra fazer algum tipo de chantagem, jogo psicológico ou algo do tipo. E pelo que deu a entender, o Odin deve tá propondo uma trégua ou uma aliança. Já que ele disse que não vai querer guerra. E isso aliás já era esperado. Já que sempre é dito que o Odin também quer parar o Ragnarok. Isso lógico porque ele não quer morrer de acordo com a profecia. Uma coisa curiosa é que o Odin tá muito parecido com aquela suposta arte conceitual vazada, lembra? Provavelmente ela era real sim. Outro detalhe também é que a gente tinha visto em uma das artes do artbook, artbook do game, que alguém iria conversar com o Kratos na casa dele. E agora sabendo que o Odin vai bater lá, muito provavelmente essa pessoa deve ser de fato o Odin e não o Thor. Aqui vemos o Atreus, o Kratos, o Mimir e o Tyr. Vem de uma espécie de projeção dourada e aparentemente mostra o antigo exército do Tyr. E também uma outra figura muito maior. Que aliás galera lembra bastante um deus egípcio, pelo menos pra mim. E isso também não seria uma surpresa, já que o próprio Tyr conhecia várias mitologias. E se esse ser for mesmo um deus egípcio, quem sabe eles colocaram isso justamente pra começar a dar alguns teasers. Da próxima mitologia que o Kratos e o Atreus vão. É uma possibilidade, outra possibilidade é a Angri-Boda. Detalhe curioso também que nos escudos do exército, a gente vê as runas de cada um dos nove reinos. Aliás eu já comentei bastante sobre esse exército do Tyr aqui no canal galera. Já que ele pode ter um grande envolvimento no Ragnarok. Em seguida nesse frame, o Kratos e o Atreus estão em um lugar bem verde. E pode ser tanto o Alphanheim, quanto o Danaheim, o reino da Freia e dos deuses Vanir. Que até hoje ainda não vimos, exceto por aquela imagem na janela da Freia. Nessa cena eles estão em alerta, então provavelmente deve ter algum inimigo por perto. Aqui a gente vê o Atreus e o Kratos discutindo, igual lá no primeiro trailer. Só que aqui a gente vê que o Atreus não quer que o Kratos saiba de alguma coisa. E também que ele está muito preocupado com a segurança do Kratos. Coisa que não acontecia antes. E isso pode estar acontecendo agora, porque o Atreus pode estar tendo as premonições. Iguais as que a sua própria mãe teve. E pelo que já percebemos nos trailers, parece que essas discussões vão ficar cada vez mais constantes. Já que as ideias do Kratos e do Atreus não estão batendo muito. Em seguida no diálogo, o Kratos diz que não precisa da proteção do Atreus. E que quando chega a hora certa, ele não se importa em morrer. Isso lógico, desde que o Atreus esteja bem. Será que eles estão de alguma forma provocando a morte do Kratos com esses diálogos? Ah, suspeito! Galera, eu realmente não duvido que o Kratos morra. É uma possibilidade a se considerar. Mas vamos lá, por mais que o Atreus possa muito bem comandar a franquia daqui pra frente, não dá pra imaginar agora a força em Kratos. E eu acho que não se trata de uma transição de Kratos pra Atreus aqui. Já que algumas falas no trailer em inglês, estão diferentes do trailer em português. No inglês, o Kratos diz algo como, eu sou a própria morte, ou a morte me pertence. E apesar do caminho que os deuses Aizir conhecem pra Valhalla, o Kratos ainda não conhece. E a gente sabe que de acordo com a classificação do jogo, a gente deve passar por Valhalla. Então, de uma forma ou de outra, o Kratos vai ter que arrumar um jeito, morrendo ou não, de passar por lá. Se o Kratos morrer também durante o Ragnarok, ele vai de alguma forma voltar. Assim como ele já fez várias vezes na mitologia grega. Ele pode voltar através do Rio das Almas, através de Valhalla, como eu falei pra vocês. E até através de uma viagem no tempo, quem sabe? Como em Glória Fora 2, existem várias possibilidades. Galera, agora temos um trecho bem curioso. Que provavelmente vai render um milhão de teorias. A gente vê o Atreus e o Kratos olhando um mural com várias coisas desenhadas. A gente vê a árvore do mundo com todos os jogos reinos. Mas com um detalhe bem interessante. Alguns dos reinos estão com o X. Será que é a localização de onde o Tyrn é preso? E alguma das outras pistas? Hum, quem sabe? Aqui vemos o Tyrn numa prisão. Que deve simbolizar o local onde ele tá preso, lá em Svart of Ragnarok. E bem ao lado a gente vê novamente o Tyr. Só que agora ele tá aparentemente correndo de um lobo. Que provavelmente é o Fenrir. Ou quem sabe o Skull ou Hats. A gente tem que lembrar que na mitologia nórdica o Fenrir arranca a mão do Tyr. Então talvez seja o Fenrir mesmo. Já os últimos dois desenhos são um pouco difíceis de entender. Um deles é uma espécie de labareda de fogo ou uma fumaça. E outro várias montanhas com algum tipo de líquido no meio. Em seguida o Atreus tá sendo enforcado por um cipó que é uma das magias da Freya. Igual a que ela usou pra prender o Kratos e o Baldur durante a boss fight do final do jogo. E quando ela vê que o Atreus tá usando a ponta da flecha de visto como colar. A expressão dela muda como se ela tivesse ficado triste em tudo aquilo que tá acontecendo. Provavelmente é nesse momento que a Freya pode acabar desistindo da sua vingança. Já que a gente acredita que ela não vai ser nossa inimiga durante o jogo todo. Mas também tem a possibilidade dela só ficar ainda mais brava. Depois de ver aquilo e lembrar do seu filho. Já nessa parte a gente vê as Valkírias, Mist e Rista lutando contra o Kratos e o Atreus em um lugar bem estranho. Que inclusive eu acredito que possa fazer parte de Asgard. Por conta que Asgard lá da Marvel é um pouquinho parecida com isso. Ela também tem esse céu onde podemos ver o espaço e várias estrelas. Mas também existe a chance de que esse lugar seja o que não gaga. O abismo onde o gelo e o fogo se encontraram e deram origem no mundo norte. Lembrando que esse lugar fica entre Mosforheim e Neufanheim. Que são os dois reinos primordiais. Aliás podemos ver esse lugar lá no mapa do jogo. Bem aqui. E se a gente reparar aqui no trailer. Podemos ver a cor azul e laranja meio que dando a volta em um círculo. Exatamente como tá no mapa. Então é uma possibilidade a se considerar também. No meio da luta com as Valkírias. Elas chamam o Kratos de falso deus. E também dizem que tão lutando em nome do pai de todos. O Odin. O que é um pouco estranho. Já que a gente achava que nenhuma Valkíria estaria do lado dele. Por causa que foi o próprio Odin quem as prendeu em corpos físicos. Pelo que deu a entender todas as Valkírias que conhecemos no jogo passado. Não gostavam muito do Odin. Mas por algum motivo essas duas aqui vão estar do lado dele. Ainda nessa luta com as Valkírias. Uma delas joga o Kratos pra longe. E as duas começam então a espancar o Atreus. E isso é mais um dos muitos indícios que provam. Que agora ele vai ter muito mais presença nos combates. Assim como a gente esperava. Outro ponto também é que o Odin pode ter pedido para as Valkírias. Focarem especificamente no Atreus. Já que ele aparentemente vai ser uma das peças chaves. Durante o Ragnarok. Vamos falar mais sobre isso depois. Lembrando também que existe uma outra Valkíria que foi listada no IMDB. Mas não apareceu no trailer. Que é a Agná. E caso vocês não saibam. Dentro da mitologia. A Agná é uma das servas particulares da Freya. É a mensageira dela. E por isso eu acredito que ela deve de alguma forma ajudar a Freya durante o jogo. Talvez a Freya chame uma antiga amiga. Pra ajudar na vingança contra o Kratos. Ah quem sabe. Em seguida vemos um inimigo bem grande. Que possivelmente pode ser um mini boss. Assim como os trolls que a gente encontrava no jogo passado. Sobre qual lugar é esse não dá pra saber ao certo. Mas eu aposto que pode ser em Svart of Hain. Já que esse lugar tem uma coloração meio amarelada e alarejada. E algumas das vegetações lembram bastante as de Svart of Hain. Que vimos lá nos últimos trailers. Ainda nessa parte podemos notar que esse escudo do Kratos parece muito com o escudo do jogo passado. Até idêntico. Mas se a gente reparar bem. Tem um símbolo estranho no meio dele. Nesse trecho vemos o Kratos em Helheim. Enfrentando alguns Hellwalkers. Que aparentemente não parecem estar muito diferentes dos Hellwalkers do jogo passado. Logo depois vemos o Kratos lutando contra alguns elfos escuros em Alfenheim. O que entrega que é Alfenheim. É justamente a luz que podemos ver lá no fundo. É a mesma galera. De Alfenheim. Nesse outro momento aqui. O Kratos está com um escudo diferente. E a gente ainda não viu. Mas ainda assim ele tem aquele mesmo símbolo no meio. Que o outro escudo tinha. Os desenvolvedores prometeram vários escudos diferentes. Então provavelmente esse aqui deve ser só mais um deles. Nessa parte a gente vê o Kratos e o Atreus em uma espécie de bondinho. Enquanto eles jogam um daqueles sapos dos Grims. Pra fora de uma maneira bem gentil a la Kratos né. Ah e muito provavelmente eles estão em Eswar Kalfaheim. Aliás esse bonde é só mais uma das provas. Que no reino dos anões a gente vai ter muitas formas de se locomover além do barco. Isso lógico graças a engenhosidade dos anões. Que são ótimos em criar coisas. Aqui vemos um inimigo completamente novo. Que talvez seja de Asgard por conta da armadura mais robusta. Ou talvez seja um inimigo típico desse reino aqui. Que eu acredito que seja. Talvez Anaheim. Já que ele tem uma coloração e uma vegetação diferente. De tudo que a gente viu galera. Mas também pode ser alguma parte que a gente não viu. Já Anaheim é difícil de cravar. Em seguida o Bradle se pendura com as lâminas do caos. E dá um pulão bem longe. Lembrou muito os jogos da mitologia grega. Esse detalhe aqui também fortalece ainda mais o que já falamos galera. Sobre a verticalidade do jogo. Mesmo sem o jogo ter um botão que de fato pule. Ele ainda vai ter cenários bem mais verticais e complexos do que no jogo passado. Assim que o Kratos chega do outro lado após se balançar. Detalhe para a finalização que a gente não conseguia fazer no jogo passado. Depois desses pulos entre plataformas. A gente também vê outros inimigos que são bem diferentes. Mas que lembram aquele outro inimigo que eu acabei de falar. Justamente por conta da coloração da armadura. De onde eles são é difícil afirmar. Mas eu diria que são ou de Asgard ou de Vanaheim. Aqui o Kratos está segurando aquele jacarezão ou lagarto. O Grey. Detalhe também que isso aqui é uma cutscene ou uma finalização dupla. Já que o Atreus atira uma flecha nele. Em seguida vemos algo que possivelmente é um ataque novo. O Kratos arrancando uma pedrona do chão com as lâminas. E jogando em outros inimigos. Que também lembram aqueles outros com armadura. Que a gente acabou de ver. Provavelmente eles devem ter alguma relação. Aqui vemos o Kratos, um Lusfolheim. Enfrentando mais um novo inimigo. Parece que para poder derrotar esse aqui. Vamos precisar acertar essa espécie de runa. Que tem no meio dele. Aliás galera eu já perdi as contas. Mas tem muitos novos inimigos nesse trailer aqui. Assim como os desenvolvedores haviam prometido. Quem reclamou da pouca quantidade de inimigos no jogo passado. Vai se surpreender agora. Enquanto passavam essas últimas cenas. O Odin questionou o Kratos. Perguntando se o Kratos sabe o que é ser um deus. Ou se alguém já venerou ele. E como eu já falei. Odin aparentemente vai mexer mais com o lado psicológico do Kratos. Ele vai fazer de tudo para desmoralizar e derrubar o Kratos psicologicamente. Ele até chega a dizer que o Kratos só liga para ele mesmo. O monstro que mata sem motivo. O que eu acho que pode significar que ele sabe muito mais sobre o passado do Kratos do que a gente acha. Mas até onde a gente sabe o Odin não é nenhum santo também né. Ele está acusando o Kratos mas ele mesmo já fez coisas muito piores na vida. E pelo jeito que ele falou aqui com o Kratos. Perguntando se ele consegue imaginar esse tipo de adoração só destaca ainda mais o quão grande é o ego do Odin galera. Aqui vemos o Kratos muito puto e cheio de sangue. Provavelmente ele deve ter matado ou deve estar prestes a matar alguém. E pelo cenário atrás dele. Esse lugar deve ser na floresta da Freya. Ou em Vanahai. Então eu acho que essa pessoa pode ser algum personagem que ainda não vimos. Como o Freyr ou algum outro deus Vanir. Ou talvez até a própria Freya. Já imaginaram? Eu sinceramente não acho que o Kratos iria matar a Freya com um nível de agressividade desse aqui. Mas eu não duvido nada. Aliás é até estranho ver o Kratos assim. Já que ele não é mais tão agressivo como era antes. Ou pelo menos tenta controlar. O seu rage, a sua fúria, a sua agressividade. Então eu acho mais provável que nesse momento ele tenha tido algum tipo de ataque de raiva. E quase matou essa pessoa. Mas parou no último segundo. Ou talvez não galera. Mas pela cara dele eu diria que ele parece meio arrependido do que ele acabou de fazer. Não sei. Isso vai muito de encontro com a fala que a gente teve no trailer. A fala do Odin. Na sequência vemos o Kratos correndo. Com alguma pessoa nas costas. Agora galera. Quando eu olhei pela primeira vez. Eu até achei que poderia ser a Angri-Boda. Mas olhando bem não parece ser ela. Essa pessoa que é muito alta para ser Angri-Boda. Creio que pode ser ou um personagem que ainda não conhecemos. Ou Freyr. Ou aquele tal de Big Ver. Que é um dos servos do Freyr. Ou Billa. Que também é serva do Freyr. E caso vocês não saibam. Esses dois personagens. Big Ver e Billa. Já foram confirmados no jogo pelo IMDB. Detalhe que essa pessoa tem uma bainha de espada nas costas. E sabem quem mais tem uma espada? Isso mesmo. O Freyr galera. Aliás a espada do Freyr. É uma espada mágica. Que tem a habilidade. De acertar qualquer coisa. Que estiver na frente dele. Ela simplesmente sai voando no ar. E acerta qualquer ser. Professor. Será que a gente vai pegar essa espada durante o jogo? Há um outro detalhe. É que essa pessoa. Tá muito pequena para ser o Tyr. Tá galera. Então essa possibilidade eu descarto. Sobre o reino em que se passa essa cena. Não dá para saber ao certo. Mas julgando pelo fato de ter elfos aqui. Pode ser Alphanheim. Mas ao mesmo tempo não parece muito Alphanheim. Por conta que essa vegetação é diferente. Eu cheguei até a pensar que poderia ser Vanaheim. Mas porém. Entretanto. Mais uma vez. Não dá para cravar. Se eu não estou maluco. Os elfos parecem estar ajudando o Kratos a correr. De seja lá o que estiver correndo. Dois elfos passam do lado do Kratos. E não fazem nada. E se a gente prestar atenção. Parece até que um dos elfos atira atrás do Kratos. Não no Kratos. Então possivelmente esses elfos estão ajudando ele. Sobre quem é essa pessoa que ele está correndo. 99% de certeza que é um deus Vanir. Já que ele faz uma magia nessas árvores. Que tem os mesmos efeitos das magias da Freia galera. Mas a não ser que a Freia tenha conseguido se livrar da maldição. De não poder sair de Midgar. Ou então pode ser que seja outro deus. Talvez até o Freia. Caso não for ele que está nas costas do Kratos. Nesse trecho vemos novamente o Kratos e o Atreus. No trenói. Eles estão correndo de alguma coisa. Que provavelmente deve ser a Freia. Já que esse cenário se assemelha muito. Aquele outro que ela aparece no primeiro trecho. Em seguida nessa cena bem rápida. A gente vê o Kratos e o Atreus embaixo dada. No que parece ser uma cutscene. Mas aí fica a dúvida. Será que a gente vai poder nadar nesse jogo? Eu acredito galera. Que se fosse possível. Eles já teriam revelado. Ou vão revelar ainda né. Quem sabe. Depois disso vemos uma das cenas mais bonitas do trailer. O Kratos e o Atreus do lado do Skull. E rate galera. Que cena linda. Nesse momento aparentemente está rolando um eclipse no céu. Aí o Atreus pega uma flecha e atira ela no sol. E junto com isso o Skull começa a perseguir o sol. Pra possivelmente dar início ao Ragnarok. Que começa assim que os lobos Skull e Hati conseguem alcançar e devorar o sol e a lua. Porém esse trecho nos levanta algumas dúvidas. Já que a gente achava que o objetivo do Kratos e do Atreus seria parar o Ragnarok. Eles mesmos dizem isso no último trailer. Então realmente é confuso. Mas talvez eles precisem fazer isso antes de poder parar o Ragnarok. Não dá pra saber. Outra dúvida em relação aos próprios Skull e Hati. Que a gente acreditava que haviam sido aprisionados pelo Odin em algum lugar. O próprio Mimir disse isso no jogo passado. Então por eles estarem aqui. Provavelmente a gente vai ter que libertar eles em algum momento do jogo. Nesse outro trecho bem rápido. A gente vê o Kratos novamente em frente a luz de Alphandise. Lembrando que quando entramos na luz no jogo passado. A gente viu vários cenários e coisas que só iriam acontecer lá no final do jogo. Na verdade a gente aqui na luz do jogo de 2018. A gente viu a jornada do jogo praticamente inteira. Então será que isso vai acontecer de novo aqui no Ragnarok? E será que talvez a gente possa ver a feia aqui nessa luz. Através de algum flashback é possível também. Já que o Kratos ouviu a voz da feia vindo da luz. O Atreus quando entrou no reino de Alphandise. Também dizia pro Kratos que tava ouvindo a mãe dele. Seria uma boa oportunidade de finalmente revelar o visual da Laufey. Depois disso vemos uma criatura que se parece com uma sereia. Que surge na frente do Kratos. E galera o nível de detalhe dessas criaturas que tão aparecendo tá surreal de bom. Eu tentei pesquisar pra tentar descobrir qual criatura ela pode ser dentro da mitologia nórdica. Mas eu não descobri. Se vocês tiverem algum palpite podem me dizer nos comentários. Aqui vemos algo que se parece com o reino entre os reinos. Onde a gente fazia as nossas viagens rápidas lá no primeiro game. Só que a diferença é que agora tá tudo congelado. E tem vários corvos dourados nos galhos. Será que esse gelo é consequência do Fumble Winter? Ou tem mais surpresa vindo aí? Nesse trecho bem rapidinho a gente vê uma água viva gigante. Que provavelmente tá lá em Alphandise por conta da luz que a gente vê lá no fundo. Eu também tentei descobrir qual criatura pode ser essa água viva. Mas não consegui descobrir. Eu lembrei imediatamente de Lovecraft e Bloodborne. Assustador rapaz. Como já falamos em outros vídeos. Provavelmente o mar de Alphandise ficou seco por conta do Fumble Winter. Vimos esse detalhe lá no mapa do jogo. E esse trecho aqui comprova ainda mais isso. Já que o chão aqui se assemelha muito com o fundo do mar. Na sequência a gente vê o Tyr ajudando o Kratos a subir em algum lugar. E provavelmente eles estão lá em Alphandise. Já que o cenário no fundo lembra bastante. Um detalhe importante nessa cena é que o Tyr tá segurando uma das lâminas do caos. Agora será que o Kratos vai emprestar as lâminas pro Tyr em algum momento? Ou quem sabe a gente vai ter duas campanhas no jogo? Uma controlando o Kratos e outra controlando o Tyr. Como eu já falei pra vocês aqui no canal. Bom, vamos lá galera. Não descartando a possibilidade de ter duas campanhas. Mas eu acredito que o contexto dessa cena pode ser simplesmente porque talvez uma das lâminas caiu das costas do Kratos. Então o Tyr pegou pra poder ajudar ele de alguma forma. Se a gente reparar bem dá até pra perceber que as correntes ainda estão nos braços do Kratos. Então definitivamente ele não emprestou as lâminas pro Tyr. Aliás a lâmina ficou parecendo uma faquinha na mão do Tyr. Por último a cena final do trailer. Que aliás é uma das mais épicas. A luta do Kratos contra o Thor no Lago dos Nove. E sem nenhuma dúvida eu tenho certeza que vai ser uma das boss fights mais incríveis da franquia galera. A gente vê o Kratos e o Thor jogando o Leviathan e o Mjolnir e eles se chocam. E todo o gelo embaixo deles quebra. O poder das duas armas é realmente muito bom. Será que a luta do Kratos vai ter proporções tão grande assim? E vai sair da casa do Kratos até aqui no Lago dos Nove? Se for isso meu Deus vai ser épico demais galera. Detalhe que o Kratos tá sem o Mimer e sem as lâminas do caos. O que fortalece ainda mais que isso tá acontecendo bem no início do jogo. Essa batalha contra o Thor deve ser sim no início do jogo. Já que na cintura do Kratos a gente vê a chave Bifrost no jogo de 2018. E nessa parte aqui com o Tyr o formato da chave tá diferente. Então a chave original deve ser quebrado nessa batalha épica. Agora se a gente reparar bem aqui no final. A gente pode perceber que o Thor estalando os dedos. Chama o Mjolnir de volta. Quando o Kratos botar as mãos no martelo. Ele provavelmente também deve ter que fazer isso pra chamar ele. Será? É um detalhe interessante pra dar uma diferenciada entre o martelo e o machado. Bem no finalzinho do trailer o Kratos diz. Pra fazer o necessário. E não porque tava escrito. E também diz. Nós fazemos nosso próprio destino. Será que ele tá falando isso pro Atreus? Provavelmente sim. Uma dúvida que algumas pessoas tão tendo. É onde a Irmungandr tá. E pessoal a serpente do mundo provavelmente tá ali no Lago dos Nove. Só que parte dela tá congelada dentro de um lago. Assim como a gente viu lá na arte principal do game. E bom. Como o Kratos e o Thor devem quebrar muito gelo durante a luta deles. Provavelmente a Irmungandr deve acordar e ajudar o Kratos na luta contra o Deus do Trovão. Mas se essa boss fight aqui no Lago dos Nove rolar logo no início do jogo. Eu acho que os dois não iriam se matar igual acontece no Ragnarok. Acho muito mais provável que o Thor acabe matando a serpente galera. Pra depois lá no final do jogo a gente enfrentar novamente o Thor. E descontar toda a raiva nele por ele ter matado a cobra. O que vocês acham? E por falar na arte principal. A gente viu a estátua do Vault do Tyr quebrada. A cabeça no chão. Será que foi por conta dessa batalha Kratos vs Thor? E galera por mais que esse trailer aparentemente tenha mostrado muita coisa. Vários desenvolvedores disseram que a gente ainda não viu nada. Eles ainda nem arranharam a ponta do iceberg. Então o jogo promete demais. Talvez muito mais do que a gente imagina. Como sempre galera. A Sony Playstation revelou também o controle. Edição God of War Ragnarok. A gente tem o Kratos e o Atreus nele. Representados pelo lobo e pelo urso. Assim como no God of War de 2018. Eu sinceramente quando olhei eu achei que fosse uma edição de console. Como a gente teve o do Playstation 4 e eu também. Galera tá chegando a hora. Já que o lançamento do jogo tá muito próximo. Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. Eu sei que você é um matador de deuses. O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Quer Kratos. Todo esse sangue das suas mãos. Nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim. Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança. Eu não preciso que me proteja. Não tem certeza disso? Falso deus. Eu vou te dar. A morte não me repara. Quando chegar a hora. O que você sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou que é você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não. Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro. Que mata sem nenhum motivo. Aliás vou te dar. Obrigado. Tchau, tchau